Fala galera, aqui é a Dani Rocha, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia às 3 horas da tarde e às 6 horas da tarde. E o que tem ao sábado, Dani? Finalmente chegou o sábado, o sábado foi feito para vocês, inscritos talentosos aqui no nosso canal. Nós temos certeza que aí do outro lado da telinha tá cheio de cara talentoso, cheio de mina talentosa, cheio de gente talentosa e nós queremos apresentar vocês pra todo mundo que é inscrito aí no nosso canal, que visualiza o nosso canal. Como assim, Dani? Hoje, nesse vídeo, é pra vocês inscritos do nosso canal deixarem aqui embaixo nos comentários link de música de autoria de vocês e de clipe de autoria de vocês. E na segunda-feira, segunda-feira de oportunidades, o que teremos, Dani? Duas reações de vocês inscritos no nosso canal. Então, na segunda-feira, sai duas reações de vocês inscritos no nosso canal. Às 3 horas da tarde e às 6 horas da tarde. Boa sorte! Tô muito ansiosa já pra reagir a vocês. Então, bora lá! Corre, deixe seu link aí do seu vídeo, do seu áudio, do seu clipe. Bora lá! Um beijo e até a próxima! Tchau! Tchau!